Olá a todos e hoje neste domingo se olhei porque estou aqui com os meus títulos e onde as temperaturas já passaram os 30 graus, desde que eu sou quase certa tarde e estão em todos os graus sem pílicos, portanto, nada, não é só pílico, não é só pílico, não é só pílico, mas estou aqui no Last Day of the Queens, no Clark, que também é o que eu vou dizer, algo, não é, aqui em Edmonton e hoje vou falar sobre as coisas que eu gosto aqui no Canadá. Uma das coisas que eu gosto aqui no Edmonton é este sentido de segurança, sem os crimes acontecem, mas temos os mecanismos para podermos contactar as autoridades o mais rápido possível e, por exemplo, este posto aqui, eu posso-vos mostrar aqui no lado deste working emergency e temos aqui um botãozinho de emergência e queremos fazer uma chamada, call place, call vaccine, fazer uma chamada para as autoridades, se vamos aqui e a contact técnica será algum crime, então temos aqui uma câmera, uma câmera também ali. Vou mostrar o topo aqui da... Como podem ver, existe ali uma câmarazinha ali e uma câmera aqui mais perto do botão de emergência. Como podem ver, portanto, aqui no lado está aqui a work emergency, portanto, aqui um posto, quando em noite aquela luz azul ali no topo acende. Eu nunca vi nada assim em Portugal, portanto, eu criei então com as imensões... Isto é recente, estou no barato toda esta zona há alguns meses atrás e eu, quando sempre passo aqui, eu sinto mais segura. E aí E aí E aí